O impacto no preço da gasolina vendida ao consumidor final, que tem 27% de etanol em sua composição, deverá ser de 15 centavos por litro. No entanto, o valor cobrado pelos postos de combustível depende de cada proprietário. Nesse valor não está incluído o transporte e nem a margem de lucro, tanto do varejista quanto da distribuidora. Segundo a Petrobras, este é o primeiro reajuste neste ano. A última vez que a estatal aumentou o preço do produto foi em outubro de 2023, com a redução de 4%. A Petrobras também anunciou aumento do preço do gás de cozinha, que subirá de 3,10 por botijão de 13 quilos e passará a custar R$ 34,70. O último ajuste no preço do gás de botijão havia sido feito em 1º de julho de 2023, quando houve queda de 3,9%. Obrigado por assistir!